Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a este novo cenário, espero que gostem. Foi construído de raiz desde o primeiro tijolinho, portanto, fico à espera do vosso feedback aí nos comentários. A sala ainda tem, assim, algum reverb, mas já estou a tratar desses últimos pormenores, portanto, vão ficando atentes. Como não poderia deixar de ser, hoje temos uma review, naturalmente, de que, perguntam vocês, desta Guild OM 240E Westerly. É uma fantástica acústica com um pick-up piezo, portanto, fiquem por aí para conhecer melhor. A Guild é uma marca consistente de renome internacional, que tem sido a preferida de muitos dos artistas quando o assunto são guitarras acústicas. Músicos como o Brian May, Bonnie Raitt e Eric Clapton têm imortalizado a marca, que tem uma história longa, muitos modelos, séries e uma qualidade indiscutível. Temos aqui um corpo em Sticker Spruce, com o braço e largas e costas em módulo, num acabamento natural satin. Podemos parar aqui, boa presença de graves e uma boa projeção com esta escolha de madeiras em particular, que, aliás, é uma escolha muito comum para guitarras acústicas. O braço com um perfil Slim C, com uma tocabilidade muito confortável. A escala é em Rosewood, com 25.5 polegadas. O raio do braço é de 16 polegadas, tudo pontuado com 20 trastos e uma pestana em osso. O Edstock, típico Guild, com o logo habitual. Inlays em Perloid e este Picard diferenciado em Tortoise Shell. Não sei se já deixaram ou não o vosso comentário sobre este novo cenário. Eu, pessoalmente, gostava muito de ler. Mas, para quem é de poucas palavras, não se esqueçam de deixar o vosso like, se estiverem a gostar, para apoiar aqui o nosso canal, que, como veem, estamos sempre a tentar melhorar e inovar a nossa forma de vos trazer novos conteúdos. Se ainda não são subscritos, aproveitem agora para ficar sempre a par das nossas novidades e passatempos. A nossa loja online, já sabem, é em www.igitana.pt. O hardware é encromado e a dar assim um toque vintage com estes afinadores Guild Open Gear. Temos uma eletrónica Guild AP1, um Active Acoustic Piezo Pickup, que é sempre um ponto que torna a guitarra mais versátil, por podermos facilmente ligá-la diretamente à mesa, sem termos de usar aqui um set de microfones. É uma guitarra com um look bem clássico. Este formato OM tem sido largamente usado por muitos. É bastante confortável de se ter ao colo e tem um tamanho médio. É bastante confortável de se ter ao colo. O colo é da nossa primeira investigação. É muito confortável de se ter ao colo. É muito confortável dar abandos de να progressed bem, muito confortável de se ter ao colo. É muito confortável de se ter ao colo e com estarei disserə. É muito confortável de se ter ao colo. São umhtelos princ suggestions. Amém. 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 Como já tiveram a oportunidade de ouvir, tem muita projeção, mesmo apenas em modo acústico, digamos assim, agudos redondos, médios e graves bem presentes, um som natural muito bonito, na minha opinião. O piezo sacrifica aqui algum do timbre natural, introduzindo mais médios, mas mesmo assim soa muito bem, perfeitamente usável em qualquer situação. É um instrumento cheio de contrastes, com um som muito bonito e natural, é um modelo bastante procurado na nossa loja. Portanto, espero que tenham gostado da review de hoje, espero que tenha tocado em todos os pontos-chave, se tiverem alguma questão já sabem que podem deixar nos comentários. Enquanto a nós, encontramos-nos na próxima semana. Até lá!